E olha só, olha a beleza dessa máquina, olha aqui comigo, ela tem quantos pontos? 254 pontos. 254 pontos, e ela está me mostrando, olha essa linha aqui, essa linha é normal, é de bordar? Não, é uma linha, é de... uma lã. Uma lã normal. Uma lã normal. Pronto, aí o que ela vai fazer com essa lã normal, mostra aqui pra gente. Então, é um acessório, né, próprio pra ela mesmo, nesse modelo aqui, aqui o express. Aí, o que que eu estou fazendo? Estou aqui o tambo sobre o bordão. Olha, então eu venho aqui. Agora eu vou formando o desenho sobre o bordão. Olha, com o bordão. A crona, né? Quer fazer um pouco? Quero. Aperta só uma vez. Aqui na tesourinha? Não, na tesourinha. Sim. Aperta aí. Os cardstocks. Muito leve. Os cardstocks. Boa, né? Trabalhar com ela, né? Olha, agora saiu. Claro, o que foi? Ela está enganchando. Ela está enganchando. A linha sempre fixou, assim. Hum, bastante linha, né? É, bastante linha no final. Ela está prendendo aqui, ó. Ela prende aqui. Olha aqui, ó. Tem que prender? Ah, aqui, olha. É. Prende aqui, ó. Ah, tá. Então tem que prender, né? Ah, pronto. Vamos lá se eu acerto. Agora. Muito maravilhoso. Muito leve. E ela vai seguindo mesmo o que eu estou querendo aqui. Pois é. Ela vai seguindo mesmo o meu fio de livre, né? É, o meu fio de livre normal, né? Você pode colocar uma folha. Isso. Você risca, né? É. É verdade. Você tem uma caneta? Sim. Para arriscar? Só para mostrar no vídeo, o pessoal vai gostar. Eu estou botando ela bem pertinho, assim, só para ver a precisão dela, se a gente consegue... Fica bonito. Você preenche, né? Ah, eu que segurei aqui com a mão. Esse acessório era como um DVD. Não, assim, que o que eu tenho livre, né? Aí a gente está acendendo bem apertadinho, bem próximo. Aí, às vezes, algumas máquinas não vão. E essa aqui, ela está aí. Ah, é. Você vê que ela é silenciosa, né? Ela é muito leve. É muito gostosa. É a primeira vez que eu estou pegando. É. E a abertura, você vê, a abertura dela é bem maior do que as máquinas convencionais, né? Ela tem 25 centímetros de abertura. Olha vocês. Olha a letra E, que o pessoal faz o quinto, né? Vamos lá ver. É. Eu estou com a mania aqui de segurar o cordão. É. Oi. Gente, por que te dar um beijinho? Ah, minha filha. Agora eu estou costurando. Olha isso, gente. Olha. É. É. Isso aqui é o tampo sobrando aqui. É um acessório. Preciso.